E o Santa Cruz continua sendo a pedra no sapato do ABC neste campeonato estadual. Ontem lá no estádio Iberesão, primeiro jogo da decisão da competição, Santa Cruz venceu pelo placar de 1 a 0. Na minha avaliação, foi um time que jogou melhor do que o ABC, foi um time que mereceu mais a vitória. E com o gol de Felipe no segundo tempo, o time de Vassil Mendes conseguiu reverter a vantagem que era do ABC, que jogava por dois resultados iguais. E agora quem joga pelo empate domingo no estádio Frasqueirão é o time do Santa Cruz. É evidente que no jogo aqui de Natal, que no jogo do Frasqueirão, a história é outra. O ABC joga em casa, diante de um grande público. Técnico Leandro Campos terá a volta do Leandrão, que ontem acabou fazendo falta. E o ABC, ele não foi bem do meio para frente. O time do ABC tem uma característica, que é um time de marcação. Time que pega muito ali, com o Bileu, com o Basílio, Ricardo Oliveira, o Reinaldo nem tanto. Mas o Basílio e o Bileu são jogadores de muita pegada, tem muita consistência de marcação. Mas falta o time do ABC, por exemplo, um meia de organização. Teoricamente, Jackson seria o cara para fazer esse homem ali do setor de meio de campo. Mas ontem, mais uma vez, ele não esteve bem. Ele não marcou, ele não organizou, ele não criou. E o Cascata foi anulado pelo Robson. Não conseguiu jogar como deveria. Então o ABC, no setor de criação, do meio para frente, foi uma equipe que não esteve bem no estádio Belezão. Diferente do Santa Cruz, que jogou, na minha avaliação, de uma forma muito mais consistente no aspecto tático. Embora, pelo lado esquerdo, o Marciano, ele não tem mais gás, ele não tem mais velocidade para fazer o papel de ala. Então ele não esteve bem, o time do Santa Cruz, naquele setor esquerdo. Mas foi um time mais consistente no setor de meia cancha, com o Robson, com o Lano, Paulinho jogando bem. Não é Rafinha, pela direita, e um setor defensivo muito bem postado, com o Pantera, com o Michel, com o André Luiz. Foi um jogo, um bom jogo de futebol. Agora, o merecimento foi do time do Santa Cruz. O que é que precisa acontecer para que o ABC consiga o título? Vencer o Santa Cruz, por qualquer que seja o placar. O time do Vácio Mendes, certamente, vem fechadinho, vem compacto, porque tem a vantagem do empate. O ABC é favorito. Ele joga em casa, diante do seu público, tem um plantel que, teoricamente, é mais qualificado. Agora, no campeonato estadual, nos confrontos entre o ABC e Santa Cruz, o Santa Cruz deu demonstrações de ser uma equipe mais presente do que foi o ABC. Foi merecida a vitória, justa a vitória do Santa Cruz. O ABC, muitos irão, mas o ABC levou mais perigo. Não, o ABC chutou mais bolas que passaram nas imediações do gol do Isaías, mas o Isaías não fez uma única defesa ontem. O goleiro que, efetivamente, trabalhou ontem foi o Wellington. Não é? Quase teve aquele gol de bicicleta do Pantera, que seria o gol do campeonato. Não é? O Wellington fez ainda mais duas ou três defesas espetaculares. Então, o volume ofensivo do Santa Cruz, ele foi maior do que foi o do time do ABC. No América, Eduardo Rocha tem uma reunião hoje, lá no CT, com os jogadores. Começa a definição. Quem fica, quem não fica, quem vai embora, como é que vai receber o dinheiro que é devido, tá certo? O América começa um processo agora de repaginação para o campeonato brasileiro. Na quinta-feira, reunião na CBF com a Liga do Nordeste. Campeonato deve voltar ou pode voltar no mês de junho, o que seria altamente positivo, não apenas para o América, mas para o futebol do Nordeste de uma maneira geral.